. 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 Agora tá mandando, né, cara? Que é que eu vou dar sorte, tá ligado? Eu tô mandando. Então só queimou só a lâmpada. Deve dar pra passar a corrente pra carregar, então. Caralho!